Bem, bem, bem bolado a TV. Satisfação total, hoje estou aqui com o Mano Brauer, com toda a rapaziada do Racionais MCs. Brauer, que legal receber você em Cascavel, meu parceiro. Satisfação total aí, Cascavel, receber a gente de braços abertos aí. Nós demos mó sangue no barato. Foi daquele jeitão, 380. E daquele jeitão, da hora. Como que é trabalhar fora da indústria cultural? Vocês não lançam CD todo mês e nem todo ano? É, que na verdade não existe só uma forma de negócio, né? Lançar CD todo ano é uma forma de negócio. Não lançar é outro. A gente trabalha outras propostas dentro desse lance de não lançar disco. A gente lança músicas, no caso. Então, temos trabalhado assim, né? Talvez com menos impacto, mas com mais durabilidade. O lance do Racionais, você falou numa das entrevistas, que não é mais só o Racionais. É um coletivo, é algo muito maior que isso. Na verdade, porque as ideias estão por aí, né? As ideias estão no ar, né? Então, aquilo que foi falado em 92, 94, deu frutos, né, mano? Hoje o rap é o maior instrumento de revolução dentro do país. Não sei se é o maior, mas é um dos, né? Só de ser um já basta. Não sei se é o maior, né? Existem outros movimentos aí também. O rap é mais um. Por que o Racionais não está na mídia concessiva? Na mídia aberta, nessa mídia que... Cara, eu vou te falar que esse lance de dizer que o Racionais não está na mídia é muito relativo. Eu acho que o Racionais está muito na mídia. Uma mídia espontânea, uma mídia não proposital. Uma mídia verdadeira, de repente? Uma mídia normal de uma torcida muito grande. Tem uma torcida grande que faz uma mídia de uma outra forma. É mídia também. É uma informação circulando. É mídia. A internet foi muito bom pra nós, né? A internet, ela democratiza. E onde você não tinha um espaço pra pôr a sua música, agora você tem. Porque a internet você põe na vitrine. Eu quero que você mande um recado aí pra galera do Bem Bolado TV, que é o finalismo alternativo e verdadeiro que a gente está tentando construir. Pesadão, bem boladão, bem bolado. Essa é a ideia.